Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai fazer a troca da bateria do Moto G5S Plus, tá bom? Esse aparelho aqui, ó, tá? A bateria vai ser essa, tá bom? A bateria HG30, tá bom? A gente vai, primeiramente, esquentar essa parte de cima. O touch tá quebrado na parte de cima, mas o touch funciona, tá? Vamos fazer o possível para abrir esse aparelho sem danificar nada aqui, tá? Esse aparelho tem uma cola mais forte, tá? Porque ela já foi trocada, então ela já é mais resistente do que a cola de fábrica, tá gente? Vamos estar aquecendo essa parte de cima. Vamos aquecer essas partes do lado aqui, assim, tá? É onde fica a cola, no meio aqui não precisa. É onde fica a cola, não precisa. Vamos usar a espátula, tá? Espátula da Yakshun, palco do profílico. E... A gente vai esquentando de acordo com a espátula tá, tá gente? Não adianta você esquentar aqui, se é aqui que você tá mexendo primeiro, tá? Tanto que quando você mexe aqui, esfria aqui, então é bobeira. Ó. Essa parte aqui é bora, tá? Bora aqui, gente, ó. Forçou, para, tá? Não vai. Se forçou, travou aqui, não vai não. Você pode quebrar, tá? Então, espanta mais. Tá? Vai analisando a temperatura, tá? Pra não achar o display, tá bom? Ó. Um pouquinho de alto, bem pouquinho, tá? Vai novamente, ó. Volta. Sem forçar, tá? Novamente, com calma, tá, gente? Nada com pressa. Vai com calma que vai dar certo, tá? Se você apavorar, se você ficar estressado, não dá certo, tá? Vai com calma que você consegue. Você tem que ter determinação, tá, gente? Determinação. E calma. E confiar no que você tá fazendo, tá? Essa parte aqui agora, ó. Joga mais um pouquinho. Não joga muito, tá? Porque se entrar com o display aqui, mancha. Ó. Bom, agora essa parte aqui, é a parte onde tá o trincado, tá? Nessa parte aqui, tá? Vamos ter uma tensão redobrada aqui, tá bom? Ó. Aqui é onde tá quebrado, tá? Nessa parte aqui. Ó. Bastante cuidado aqui, tá, gente? Porque tem flex aqui do sensor ID e flex do display, tá? Toma cuidado aí. Gente, agora vai tentar fazer o levantamento do touch aqui. Tá? Com cuidado. Ó. Essa parte aqui tá acabando. Não força. Sempre controlando, gente, ó, a espátula. Não adianta você jogar a espátula aqui e vai entrar pra dentro do display. Então, você segura com o dedo aqui o tamanho certo, ó. Olha aqui. Deixa mais ou menos aqui, ó. Daqui pra cá a espátula não vai, tá? Tá vendo? Aqui já não vai pra mais. Então, você não tem risco de quebrar o display. Olha aqui já. Bastante cuidado. Tá vendo aqui assim, ó. Ok? Ok. Olha, gente. O segredo é, ó, tiramos parcialmente a tela, tá? Sem danificá-la. Depois vamos fazer o teste. Vamos desconectar ela aqui agora, se for acusar ela, né? Desconectar o flex. Pronto, flex desconectado, tela retirada, ó. Vamos deixar a telinha aqui no cantinho. Vamos limpar o parafuso aqui pra gente poder ter acesso a ele. Pra dar uma limpezinha mais ou menos aqui. Beleza? A gente vai retirar os parafusos. Tá faltando dois parafusos, né? Um parafuso aqui não é dele. Vamos colocar em ordem que a gente tira e a gente coloca aqui, tá? Porque os parafusos têm cores diferentes. Essas cores aqui, ela influencia aqui no... no funcionamento da parede, tá? Quem tá pulando o vídeo aí, a gente tá abrindo o aparelho aqui, tá? A moto G5S Plus pra fazer a troca da bateria. Vamos retirar esses parafusos. Colocando sempre em ordem, tá, gente? Pra não ficar enrolado depois que eu vou colocar de novo. Esse parafusos aqui não é dele. A gente vai retirar essa cola aqui pra nós atrapalhar e a gente abrir o aparelho. Aqui tá? Vamos abrir o aparelho aqui, tá? Tomar cuidado com esse flex. Descançou, ó. Com carinho, tá, gente? Vamos virar aqui. Vamos retirar o flex. Certinho, ó. Retirar o flex aqui pra na hora não rasgar ele, tá? Deixar no cantinho. Agora a gente vai ter acesso a essa bateria. Já mexeram nessa bateria, já retiraram ela pra fazer alguma coisa, ó. Vamos tirar aqui o flex de carga, o flex da bateria. Ele falou, o que que aconteceu com essa bateria? Ah, é gravar. Tá. A gente vai retirar aqui a bateria. Provavelmente ela já foi retirada, então. Ou foi feita a troca do conector. Vamos jogar aqui um pouco de álcool isofropílico. Pra amaciar essa cola aqui da bateria, ó. Toma cuidado, tá, gente? Pra não amassar a bateria aí, é danificar ela. Tá? Bateria retirada. Como essa manta foi rasgada aqui, ó. Da placa. Então eu colocando ela ou não colocando, não vai adiantar nada. Tá? Então eu vou deixá-la sem aqui. Vamos retirar essa cola antiga. Vamos segurar aqui e vamos fazer o teste aqui de carga da bateria. Vamos colocar aqui o multímetro em módulo de teste de low timing. Bateria se encontra com 3.9 de carga. 3.92. Tá com 3.9. Tá nessa faixa aí de 60% de bateria. 52% de 50%. Vamos estar aqui jogando a colinha aqui, tá? De touch. Só marcar. Deixar secar um pouco. Deixar secar um pouco. Acho que a remora do celular não vai dar, não. Vamos colocar aqui essa bateria. Gente, esse aqui vai ter que trocar aqui o conector de carga desse aparelho também. A menina acabou de me falar aqui. Vamos retirar aqui o alto-falante. Bateria que o conector da placa, né? Para fundo. Vamos retirar a bandeja. Vamos retirar a bandeja. Desconectar aqui. A placa. Enquanto isso, vamos deixar secando a bateria aqui, tá? A gente vai retirar esse conector de carga, tá, gente? Vamos ver se eu consigo focar aqui melhor para vocês. Ó. Vou colocar aqui assim para vocês verem como que eu faço para trocar esse conector de carga. Conector velho retirado. Conector velho retirado. Conector novo colocado. Coisa rápida, viu, gente? Vamos pegar um pouquinho de fluxo, bem pouquinho, tá vendo? Coloca aqui na ponta da solda, ó. Conector novo. Vê se dá para tirar dano para vocês verem. Beleza. Agora a gente vai soldar e faz a ressolda aqui, tá? Tá. Conector velho. Pouco de solda aqui. Pronto. Aí, gente. Muito bem soldado, aí, ó. Tá vendo? A gente vai passar uma escovinha aqui agora só para tirar o excesso de fluxo. Tá, aqui, ó. Tampa aqui o microfone. Outra parte. Certinho, né, ó. Confere para ver se está bem soldado, tá? Para ver se a solda não vai soltar. Aí, ó. Soldadinho certinho, tá? Aí, ó. Conector novinho. Conector do cliente todo danificado, quebrado. Conector novinho. Conector novinho. A gente vai conectar aqui agora. Bateria trocada. Conector trocado, tá? Conector original. Certinho do aparelho. Tá? E a gente vai colocar o selo de garantia dessa bateria. Três meses de garantia. Se vocês precisarem dessas baterias aqui, só entrar em contato comigo, tá? Vamos agora aqui, ó. Fazer aqui. Conectar aqui o... Conector da bateria. Certinho, ó. Colocar o parafuso. Fazer o teste aqui. Ver se a bateria... Ver se o celular tá carregando. Ver se o celular tá familiaiasma. Conect SBS, ó. Conserta daqui. Aí, gente, esperar ligar, né? Bateria trocada, tubo polver funcionando, display intacto, não quebrou mais, tá? A gente vai agora retirar aqui, com cuidado, vamos agora conectar o alto-falante, tudo certinho aqui, ó, vamos fechar aqui, esqueci, vamos colocar aqui também o sensor. Agora, vamos colocar os parafusos. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, ele tá aqui rapidinho, tá, gente? Achei que é um pouco chato ficar vendo o parafusando aí, mas é porque eu só faço um vídeo, tá? Tem vezes que eu edito, tem vezes que eu não tenho tempo de editar. Mas é o seguinte, eu vou tentar editar hoje, tá? Vamos lá. 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 Pronto. gente tem que tirar a cola tá gente é só pegar e colocar outra cola por cima aqui não vai ficar feio eu faço meu trabalho como se o celular fosse meu mas não se diz bem feio não é outra coisa né todo mundo a gente trabalha honestamente a gente não pensa só em crescer na vida não mas eu sei que um propósito maior tem na vida da gente a gente fazer um serviço honesto né igual o vídeo anterior que eu coloquei era para trocar o conector de carga do moto c plus entendeu mulher tinha levado outra assistência o cara falou que não tinha jeito ele abriu viu que as trilhas estavam rompidas que que ele pegou e fez ah vou mexendo isso não né e aí 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 o 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